Muito boa tarde, Fiel Bicolor. O nosso bate-papo de hoje é com o volante Felipe Guimarães, mais conhecido como PH. Tudo bem, PH? A gente começa a entrevista coletiva com uma pergunta do Tiloma West, do jornal O Diário do Pará. PH, o elenco do Paissandu é apontado desde sempre como um dos mais qualificados do Grupo 1. O que tem faltado para o time se acertar quanto a ter uma regularidade de pontuação? Boa tarde a todos. Eu concordo com essa afirmação que o nosso elenco é um dos mais qualificados, só que a gente também tem que colocar isso em prática. Quando a gente chegou aqui no começo do ano para o projeto, a gente já sabia que o grupo ano passado era um grupo de vencedores e com as contratações foram muito pontuais e serviu de imã para que outros também chegassem. E a gente tinha certeza que, como a gente também tem certeza, que vai dar tudo certo, que a gente vai conquistar nossos objetivos. E o estadual foi um deles. E a gente também sabe que está pecando em alguns detalhes dentro de campo nessa Série C, está oscilando bastante. E num campeonato como a Série C, não pode ficar oscilando desse jeito para quem quer chegar. Mas a gente tem total convicção que nosso grupo é muito qualificado para a gente dar a volta por cima. E não existe hora melhor do que esse jogo de sábado contra o 13. Outra pergunta do Tilon Maués. A experiência do elenco pode ser um diferencial nessa reta final? Sem dúvida. A gente sabe que em um momento como esse, a ansiedade bate, a pressão vem de todos os lados. Isso é uma coisa normal porque a gente vive o clube, então quando você tem algum problema dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, você tem que viver isso para você poder resolver ele. Você tem que ir de frente ao problema. E é normal que aconteça essa ansiedade, para que chegue logo o jogo, para que a gente vença. E a experiência conta muito numa hora dessa, porque a ansiedade pode bater antes do jogo, a pressão pode bater fora daqui do clube, mas na hora da prática a gente tem que ter frieza para ter a melhor execução. Eu não vejo isso como um problema porque, como eu falei, o elenco é bem qualificado e as contratações foram pontuais. O grupo aqui não é um grupo bem cheio de atletas, então quem está aqui está pronto para jogar. E eu vejo isso como uma coisa normal e uma coisa boa também, porque essa rotatividade, ela dá minutagem para a equipe toda. E também a questão da rotatividade, no nosso caso do meio ali, foi uma questão não por opção de treinador, foi uma questão também de suspensões e lesões que vieram a acontecer consecutivamente. Então, mas é como a gente fala, não nos preocupa porque quem está sendo solicitado vai corresponder. Agora a gente vai para as perguntas da Mayara Almeida, do portal Roma News, que começa lembrando que você jogou 16 partidas com a camisa bicolor, uma delas contra o 13 da Paraíba, que é o próximo adversário do Paysandu. No primeiro jogo, o Papão venceu por 1 a 0 aqui na Curuzu, e agora o time se encontra em uma situação complicada na competição. Como sair com um resultado positivo, semelhante ao primeiro encontro entre os times? Eu lembro que contra o 13, no primeiro turno, a gente estava na mesma situação, que eu digo de pontuação, né? Vindo de um empate e uma derrota. E a pressão era grande para vencer, a gente sabia que ali era uma obrigação nossa vencer, e continua sendo uma obrigação nossa. Já todos os jogos nossos a gente encara como uma final, como o último jogo, e agora não vai ser diferente. A gente vem trabalhando firme, muito, muito firme mesmo. A gente vem se dedicando, não só nos treinamentos, mas como na recuperação, na parte psicológica, na parte tática, na parte física. A gente vem se dedicando o máximo para que sábado a gente consiga sair com essa vitória. A Mayara também pergunta, no seu ponto de vista, o que você acha que está faltando para o Paysandu conseguir reverter esse cenário que vive hoje na Série C? Cara, a gente precisa ser mais eficiente na execução. E isso, tenho certeza que se a gente ser mais eficiente, a gente vai conseguir fazer boas escolhas, colocar melhores passes, melhores marcações, e o gol também. Tenho certeza que se a gente focar em executar melhor o que a gente planeja, tenho certeza que a gente vai conseguir essa vitória. O Breno Raiol, da TV Liberal, faz o seguinte questionamento. Contra o 13, o Paysandu conseguiu a primeira vitória no Brasileiro. Coincidentemente, o time precisa novamente reencontrar a vitória. Pode ser o jogo ideal para dar esse novo gajo na tabela? Com certeza, é o jogo ideal e é o jogo que a gente vai conseguir essa vitória. A gente começou essa semana na segunda-feira já conversando sobre os erros e os acertos no jogo. E o grupo todo está total empenhado em trabalhar firme para que sábado a gente consiga essa vitória. Outra pergunta do Breno Raiol. A proximidade com a zona de rebaixamento traz uma preocupação ainda maior para vocês, jogadores, nessa semana de trabalho? Como eu falei, quando você tem problema dentro de casa ou no trabalho, sem dúvida você perde noite de sono, sem dúvida você fica um pouco mais ansioso, um pouco mais para baixo. Mas, é como eu falei, só você indo de frente para o problema que você consegue resolver ele. E aqui, quando a gente se apresentou, a gente viu que, apesar do empate não ter sido um resultado ideal para a gente, a gente viu que a gente está totalmente focado em trabalhar bastante e conseguir a vitória no sábado. Essa pergunta que você acabou de responder do Breno Raiol, bem parecida com a do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, que queria saber o quanto preocupa a situação do Paissandu na Série C neste momento. Para a gente finalizar, PH, vamos para a pergunta do Maurício Bessa, da Rádio Marajuara, Rádio Itacaiunas. PH, o jogo contra o 13 é visto já como o jogo da vida, assim como os próximos. Para você, por que o Paissandu demorou tanto a encarar os jogos dessa maneira e o que explica esse baixo rendimento recente? Eu discordo de dizer que a gente não encarou. Pelo contrário, desde o primeiro jogo nosso no ano a gente encara isso. Isso é uma fala nossa antes de entrar em campo. Pode ser visto os mais resultados, pode ser visto como uma falta de atenção, uma falta de vontade, mas quem vive com a gente aqui sabe que não existe isso. Isso aqui é um grupo de homens, um grupo de pessoas comprometidas com o trabalho, comprometida com o Paissandu em buscar sempre o melhor resultado. A gente pode, quando se apresenta, a gente não promete sempre os títulos, porque isso não cabe a gente, mas a gente promete dedicação, a gente promete empenho, a gente promete estar tão comprometido aqui com os objetivos do clube. E a gente sempre encarou isso, foi dessa forma que a gente conquistou o título e vai ser dessa forma que a gente vai buscar o acesso.